Alô, Márcia! Márcia, isso com Márcia, você corre aqui que você faz... Márcia, tá vendo uma série, Márcia, eu não sei, eu preciso te contar fofoca. Até mandei lá no grupo clandestino já um videozinho com vocês, Márcia... Já viu que a série chama Sex Life, Márcia? Márcia é uma mulher... É sério, tem bastante centro de sexo. É bom também pra gente ver, já que a gente não tá fazendo, a gente pelo menos vê que sexo pra nós é mais no TBT, Márcia, sabe? Mais TBT. É, de vez em quando, é tipo ano bissexto. Só no feriado, ainda mais com essa confusão de feriado, desregulou tudo, desregulou que já não era regulado, então... Mas, Márcia, essa menina, deixa eu contar pra você. Márcia, calma, deixa eu contar. Na parte, tem umas cenas boas, não sei o que, mas lá no episódio 3, o minuto 19, anota aí, minuto 19, aí o que você vai ver é muito mais que 19. 19 é um minuto, o que você vai ver é muito mais que 19, Márcia. Ah, meu, Márcia, deixa o Zé Neto no chinelo. O Zé Neto perto daquele homem parece que tá com frio. Juro pro Zé. Pelo amor de nunca, vi mais daqui a qualidade. Márcia, chega a fazer sombra. Juro, chega a fazer sombra. Nossa, se ele balançar a venta, eu juro, Márcia. Márcia, viu plantação de bucha vegetal? Não! Márcia, pensa... Parece uma bucha vegetal. Ah, mas se aquilo lá desse em árvore, nossa senhora, eu ia ser a... Não, a colheita, e desde que esse aqui eu colheito. Desde que esse aqui eu faço a colheita. Nossa, eu ia esperar madurar. Ia ficar embaixo do pé até... Eu ia ficar embaixo do pé até madurar. Que Márcia do céu mesmo. E quem olha, além de não é quem olha, quem vê, é o homem que tá disputando a mulher com o cara. Imagina o seu rival. E esse da coisa da bucha vegetal, ele é ex da mulher. Ou seja, o atual veio o ex da... Nossa, mas ele fica triste, Márcia. Mas foi uma cara de tristeza. Não, aí é o banho mais triste que eu vi da vida. E eu achava que só eu tomava banho triste no domingo à noite, pensando nos alunos. Mas aquele homem toma um banho triste, Márcia. Quer ver o ex da mulher com o tamanho daquele negócio? É a mesma coisa que você vê a sua mulher e fala... Nossa, a tia Hilux vendeu e comprou um Celta. E no caso o céu é o Celta. Que quando progride é bom, né? Quando você tem um Celta e vai pra Hilux, é bom. Mas quando o céu é o Celta e vê que a Hilux já passou ali, você fala... Misericórdia, tadinha. E por isso que a garagem tá faltando, tá sobrando um espaço na garagem. A garagem tá triste. Com a do Celta, meu. Márcia, se oferecer carona pra aquele homem de Celta, você fala... Tá bom, eu até dou carona pra você, mas a mala vai aonde? Que isso aí, tem que abrir o bagageiro. Não! Márcia, se aquele homem trabalhasse na escola, acabou a escola. Acabou a escola. Se o professor não ia falar de outra coisa. Não. Ainda mais se ele fosse professor de educação física, que as calças que marca, sabe? Que você vê que tem a silhueta, sabe? Que a silhueta só... O pão de açúcar anoitecendo, sabe? Que você vê o contorno do pão de açúcar. Márcia, não. Ia tirar a concentração da gente. A diretora ia ter que falar pra ele de jaleco. Aqueles jalecos de veterinário cumprido. Fala, não, vinha de jaleco, de veterinário. Quem disse que vão ter o joelho. Não, se bem que tem o joelho até arriscado ainda vazar alguma coisa. Era capaz de ter que fazer a bainha do jaleco, aumentar. Porque não, tem o joelho. É capaz de... Márcia, aquele homem, fala pra você, se eu for fazer cocô, ele... Ele molha a cabia do bombom. É a Márcia. Ele tem que fazer cocô de pé. Ô, Márcia... É verdade, Márcia. Eu vou falar pra você, se eu não tô brincando, não. E sabe o que é ruim, Márcia? Você vê que lá na série... Aí você tem que ir pra vida real. Tá Cláudio aqui, ó. Cláudio. Cláudio. Triste, ó. Tá aqui, triste. Parece que... Sabe? Parece Pinto que perdeu mãe. Tá triste, ó. Pinto órfão. Sem mãe. Triste. Pinto que não... Só os irmãos chocou ele, não. Pelo amor de Deus. Aí, eu venho pra tristeza. Aí, eu assisto essas séries pra me frustrar mesmo. Ah, não. Tá louco. Tem que parar de ver essas coisas que eu fico criando expectativa. Por isso que eu gosto de assistir Ratinho, Casa de Família. Que daí é mais minha realidade, né? Agora, quando você vê aquilo lá... Ah, não. Aí, você vê uma coisa muito fora do não. Pelo amor de Deus. Deu até ruim em mim, Márcia. Se eu assistir essa cena, eu tive que tomar... Até chaco, eu rir vou ter o que me tacou o negócio aqui. Misericórdia. Mas tá bom. Vai lá ver. Episódio 3, minuto 19. Beijo. Tchau. E eu seja, viu? Então, assista lá. Sex Life. Episódio 3, minuto 19. Um beijo, se inscreve no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e curte o vídeo. Tá bom? E dá uma força lá e se inscreve, Márcia, Solange. Quem é você? Se inscreve e ajuda, gente. Vamos chegar no milhão, pelo amor de Deus. Olha, eu falei um milhão. Já lembrei do sabugo do apela. Bom, gente, como é que pode? Que lá tinha que estudar. Misericórdia. Se inscreve e compartilha. Tchau. Tchau. Tchau.